Olá, cliente da Vandré Veículos de Cambuí, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês uma Fiat Strada dupla ano 2015, ó. Dá uma olhada aqui, carro sensacional. É aquela três portas, né? Olha que carro lindo. Ó, você que tá precisando de um carro com caçamba aí, ó. Com quatro lugares, ó. Você acabou de encontrar. Beleza? Dá uma olhadinha aqui. Vou abrir a porta pra vocês verem. Aí, ó. Sensacional esse aqui, né? Sensacional. Vem buscar aqui na Vandré Veículos, ó. Vandré Veículos Loja 3 em Cambuí, beleza? Ó. Tem o airbag, ó. Tudo certinho. Ela é 2015, o ar tá gelando aqui já, ó. Dá pra frutar aí. O arzinho já tá gelando aqui, ó. Gâmbio. Que tal vim buscar ela aqui hoje? Ainda hoje. Essa daqui não dura, hein? Essa aqui não dura. Beleza? Tá com apenas... Olha lá. 89 mil quilômetros rodados. Direção, ar. Tudo certinho, tá bom? Pessoal, tá disponível aqui da Vandré Veículos Loja 3 em Cambuí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vem buscar. Ainda hoje. Vandré Veículos aqui. Você pode. Ainda hoje. Ainda hoje. Tchau. 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 Obrigado.